Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. Se és novo, obrigado por ter subscrevido e se não és ainda subscrito no canal do Netweb, faz o favor de subscrever-te, partilhar-te com os teus amigos e comentares este vídeo com a tua opinião da Shop. Eu sou o Netweb e vamos então dar opinião para a Shop do dia 22 de setembro de 2020. Portanto, hoje temos aqui o Dell, não é? Portanto, o Dell surge de jornada contínua, parte do conjunto de Voyager ancestral, não é? 1500 VB, que também tem aqui este simulador lunar. É mais o seguinte que não me diz nada, basicamente não me diz nada. Tem estilos com o capacete e com esta coisa assim mais para o lado do azul e do dourado. Não me diz nada, não me diz nada. Se bem que a nave dele está no mapa, ok? Ou esteve no mapa na temporada passada. Temos também aqui o Cruzado Estelar. São dois meteoritos aqui com um ganchinho, não é? Ali apanhados. São a maior parte, pá, são mais uns cometas do que com os meteoritos. 800 VB. Temos também aqui a Fuga Voadora. Nice. Conseguindo para armas e veículos, como eu costumo dizer, 500 VB. Temos aqui então esta seguinte. Depois, o Dionysi Naufrague está de volta. Portanto, este rapazinho foi o vencedor de uma vitória real. Bastou disparar uma arma só com um tiro. E derrubou toda a sua rivalidade, não é? Portanto, ele não está perdido, viu? 800 VB. Está então acessível aqui ao pessoal. Por causa de falta desta arma. Mas bem, temos os flames. Quem está de volta também é Kalia. Não é? Esta Pocahontas. Pá, eu curto da skin. Curto mesmo da skin. Aquelas skins muito girinhas, não é? 1200 VB. Também está acessível aí para o pessoal. Se você chegar pertinho, dá para ouvir as ondas. Isto é mais pela concha, não é? Porque se vocês sabem, alguma vez comentaram, se vocês tiverem uma concha grande e me puserem junto ao ouvido, vão ouvir tipo as vibrações do mar, não é? Temos também aqui o Machado, que para mim é uma lança. Isto basicamente premia uma lança tropical. Temos também os soldadinhos, não é? Portanto, verde, branco e vermelho. São colorações, então, para armas e veículos. Temos também aqui a patrulheira de brinquedo. Ok. Muito nice. 800 VB. Temos também aqui o patrulheiro de plástico. Portanto, eles tiveram que a modesta skin, o que estava a dar vantagem no jogo. Entelhados em arbustos. Teram mais duas cores e meteram em uma espécie de sujo. Que é esta coisa aqui da terra e assim. Portanto, desgaste. 800 VB está acessível. Depois, temos o Cavaleiro Aranha, não é? O Cavaleiro Aranha está de volta à Shop. Temos aqui o Escudo de Aranha. Este skin tem a sua variante numa exclusividade da Xbox. E é a primeira skin exclusiva que teve direito... Eu não sei se há mais alguma de exclusividades. Acho que não. Mas é a primeira que tem, então, desafios para ganhar novos estilos. E depois também temos aqui a Arap, que é a skin versão feminina deste conjunto. Arap Nidale. Claro que não podia faltar a Picadeta, que tem este olho assim. É reativo. 100 VBugs. E também a Aranita, que é o Glider. Ui! Faz-me um like. Ouviu o som. Agora não é isso. Depois, a Safari está de volta. E tem esta bolsa armada, não é? Portanto, a Safari é fixe. Podia ter outro estilo, não é? Portanto, tem sim um carinho muito jovem. E acontece aqui uma coisa. Tal e qual como o Capitão América, ela tem esta bolsa. Aliás, tem a cena das espadas. Eu não sei se as espadas não estão aqui. Já, não estão. Portanto, ela tem estas adagas, que é uma Picadeta, que não está agora disponível na loja. Mas se vocês equiparem a skin com a Picadeta, ela vai buscar a Picadeta ali ao Coltors. Portanto, está muito fixe. 1.200 VBugs. É uma skin simples, mas... A roçar o Verão. O Ivo. Já, 200 VBugs. Temos também o Jubil. Aí está. Temos também a Artilheira Bruta. Por acaso, comprei a versão masculina desta skin. Temos, então, Favorito de Flipparama. Ok. O seguinte para armas e veículos. Acá está nice. Vamos ver como é que fica no helicóptero. Parece que o Natal já chegou. Mas está fixe, pá. Está fixe. 1.200 VBugs. É animado reativo. Muito fixe. Mas para o alto. Yeah. E continua cá, então, o Capitão América. Escudo e mochila tornam-se um sol. Portanto, é fixe. Tem ali a animação de ele buscar o escudo, então, e transformá-lo em Picadete. Muito fixe. Portanto, esta é a loja para o dia 22 de setembro de 2020. Apoiem o Código Network. Se vocês acharem que devem de apoiar. Desde já agradeço bastante. E pronto. Temos aqui a loja. Eu estou cansado. Isto não me dá jeito nenhum nestas semanas em que eu vou abrir a loja. Não me dá jeito nenhum. À uma da manhã. Estou super cansado. Estive aqui, mas aguentei. Fiz a loja. Portanto, deem o vosso like e também comentem com a vossa opinião da loja. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. Curtam a escola, ok? Mas tenham cuidado com vocês e com os vossos. Protejam-se. Protejam os vossos. Vem em tempos difíceis. NetWeb is off. Arrasa! Tchau!